O que ele encontra nos rios, nas costas, nas beiras das praias, ele escolhe e colhe, vamos ver Credo! Agora mostra as vacas! Tem o do tigre, o tigre que é a onça preta aqui, nós temos a onça preta e a onça pintada e a parda Ei, esse é o maior chifrudo que tem? É, tirando do vizinho é, tá? É, tirando do vizinho é o maior chifrudo! Aí nós temos o outro, que aqui é o branco muito, tá? Aí isso aqui é uma raiz de uma taiqueira no formato de uma cobra Uma raiz do que? É a raiz de uma taiqueira, é uma árvore no formato de uma cobra Mas aí o tour, Felipe, tu fez alguma coisa ou qual é a cobra? Não, a única coisa que foi feita pela mão foi só a língua, isso aqui tudo Gente, vamos dar um tour pela cidade Olha o movimento como tá por aqui, gente Olha só, já tá o carrinho da pipoca O sol ainda continua bonitão Correto? O pessoal todo na sombra, que tá quente, meu amigo Olha só A molecada brincando aí, se divertindo, curtindo Aí os amigos, as famílias, toda a galera da geladinha E também já chegou por aqui o pessoal do Vem cá TV O pessoal não ouvi, não ouvia ainda o seu ouvindo Mas estão na área, não por aqui É verdade? Olha pessoal, desde cedo aqui ó O som aqui que rola aqui ó O som que rola aqui na praia Vem cá TV O cara que vem passando aqui, vem abrir até o nosso festival Eles estão filmando Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá A estrutura aí de concreto aí A ideia pra ser toda a orla Aí tabulado também O nome aí de chaves Estão decorando, tá ganhando forma, beleza Cor, aí lixeira e tal Fizemos uma reportagem anteriormente E vimos um monte de lixo aí Principalmente latas de cerveja O pessoal tem que ter mais é consciência e educação Claro, no dia Aproveitando aí, mudando de assunto Encontrando aí o amigo churrasqueiro Na madrugada eu encontrei o churrasqueiro Comi churrasco até não querer mais, minha gente Muito boa a carne O preço como aí é área de fazenda, né? Chave Poxa, carne deliciosa e o preço também Muito bom Essa área de chaves Gente, é areia natural É da natureza Correto? O pessoal que vai aí Pra se divertir Com os amigos Principalmente com a família E principalmente quando é um dia bonito Um dia de sol Não só por verão Porque às vezes no início do verão No início de julho Aí dá aquela chuvarada, né, minha gente? Mas dessa vez não O sol se fez presente, né? Foi tudo as mil maravilhas A gente observa aí a parte do muro de arrimo A prefeitura junto com o governo do estado E também com o governo federal Vão trabalhar e dar prioridade Para esse muro de arrimo Para ser concluído de uma vez por toda Correto? Como o trapiche Alcindo Abidon Que está em reforma E muitos, até os barqueiros Pediram para saber se vão concluir Sim, vão concluir Aí Muita lancha Daqui a pouco teremos a participação especial Do seu Tibúrcio Com água na boca, hein Seu Tibúrcio Doido para tomar um banhozão aí Esse rio que corta aí É o majestoso rio Amazonas O maior do mundo em volume de água É Passa na frente aí de Chaves Muita gente Dessa vez não viu o pessoal do Vem KDB Eu vi só Alguns Dois Na verdade Do Vem KDB Que todos os anos vão aí Aí nessa mesma praia É Também Corrida de búfalo Corrida de cavalo E O majestoso rio Amazonas Onde fazem A corrida de rabeta Tem carro né gente Mas é bem pouquinho Motos Tem um pouco mais E o interessante aí O curioso Olha o céu azul Minha gente O pessoal na pipa No No papagaio Onde falam rabiola Correto Olha aí O visual De Chaves A pérola do Marajó No Aí já foi no sábado hein Seu Tibúrcio Pode pôr não Seu Tibúrcio Pode falar É Olha já daí É desse lugar Dessa maravilha Todinha aí O bom de tudo Rapaz Olha o ventãozinho Bom hein Ventão É Nem se notava O solzão forte O calor Porque o vento meu Era forte E constante Poxa que maravilha Vontade era de ficar lá Deitado hein Comando uma geladinha Mas deixa pra lá Muito bom Gostei Maravilha hein É O lugar realmente é afrodisil Aí parece que é um dos colegas aí Dos conhecidos do Do Jeep Club De Macapá Que também se fizeram um presente lá Tava com a sua estrutura de som Tomando uma Uma geladinha Correto Muito bom Festival do Vaqueiro e do Pescador O que que tem? Tem Tem Coca-Cola Tem Refrigerante Refrigerante Bacana Bacana Olha interessante aí gente Aqui a Orla de Chá Olha a galera aí Acene aí Acene aí meus amigos Com Completa Do básico ao extraordinário É a ponto das festas hein É Desde 2018 Com o melhor Balões Topo de bolo Caixinhas personalizadas Caixas de luxos Embalagens para presentes Fantasias Fantasias Acessórios em geral De tudo tem Para a sua festa e seus sonhos ficar impecável É a ponto das festas Na Antônio Coelho de Carvalho 251 Centro 981 21 7374